Nariz na maquiagem Sete, Davi se apresenta pra defender o amigo O clima esquenta Oito, maluco, traíra, seu cobra, seu comédia Nove, cara a cara, gritos, óculos manchados Dez, paredão, votos Um segue de pé, um cai Cai um cara que foi peça-chave em diversos momentos decisivos da temporada Quem cai fora do jogo é você, Bim